Passo outra vez por cima e tento uma terceira vez. Então tem qualificadoras aí. A doutora Gabriela vai falar sobre isso também, porque no Dia Internacional da Mulher, viu, doutora Gabriela? O doutor Wong vai falar daqui a pouco. Doutora Gabriela, a gente não tem motivo nenhum para comemorar o Dia Internacional da Mulher, não. A senhora que é uma das defensoras da mulher, a não ser o fato de que tem a gente como a senhora, como delegadas que protegem as mulheres, da delegacia da mulher, advogadas, mulheres que lutam pela causa, não é? Inclusive não só do aspecto de segurança, mas de segurança do trabalho, onde as mulheres realizam o mesmo trabalho e recebem muito menos que homens. Então não tem tanta coisa para comemorar o Dia Internacional da Mulher, mas aquela criança que viu o pai praticamente ser morto e grita ali, já é uma agressão violenta às mulheres brasileiras, não é? Esse caso desse covarde que passa duas vezes com o carro em cima da ex-namorada, e sem antecedentes criminais, o canalha, agora se tornou um assassino. O doutor Wong vai falar sobre isso. Então, doutora, cada vez mais há necessidade de gente como a senhora para lutar pelas mulheres, porque a situação da mulher ainda no Brasil é terrível, não, doutora? Oi, Datena, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Cumprimento todas as mulheres pelo dia de hoje. Um feliz Dia Internacional das Mulheres. Esse caso, ele é a tradução do que a gente tem falado há algum tempo. O feminicídio não acontece de um dia para a noite. Já houve uma situação anterior de agressão, de impedimento dela trabalhar, de um ciúmes excessivo, que demonstrava que ela estava num relacionamento abusivo. E a hora que ela rompe esse relacionamento inconformado com o fato de ter perdido a posse, a propriedade dessa mulher, ele acaba atacando-a e retirando a própria vida dessa menina com uma extrema crueldade. Aí nós estamos falando, sim, Datena, de um crime hediondo, de um feminicídio, que é matar uma mulher pela condição do sexo feminino. Além de um motivo fútil, que o ciúmes é um motivo totalmente desproporcional, um motivo totalmente desprezível. E aí também eu vejo, Datena, o meio cruel, a crueldade empregada contra essa vítima e também uma qualificadora, que é o impedimento daquela mulher oferecer qualquer tipo de resistência. Pena máxima para esse covarde que um dia antes do Dia Internacional da Mulher retirou a vida de uma jovem simplesmente por ela ter exercido a sua liberdade de escolha, ter rompido um relacionamento abusivo. E são esses os crimes que mais ocorrem quando a mulher rompe um relacionamento abusivo e esse agressor não se conforma com essa escolha da mulher. Obrigada pela oportunidade, Datena. Estamos juntos nessa luta. É, juntos e não é de hoje. Há muito tempo que a gente defende as mulheres aqui. A senhora, desde que eu a conheço, eu desde que começo a trabalhar em programa policial há quase 27 anos atrás, quase 30 anos atrás, sempre procurei fazer a defesa das mulheres porque lá atrás eu já percebia que era uma carnificina que se praticava contra as mulheres e diziam que eu era sensacionalista. Hoje a situação ficou simplesmente insuportável. Aquela criança que viu o pai levando o tiro ali, ela já tem... É uma menina que vai crescer com problemas para o resto da vida. Nem Freud tira uma cena dessa da cabeça da menina. A mulher já começa a ter contato com a violência na porta da casa dela com o pai sendo quase morto. Mais do que isso, a maioria das agressões sexuais, a maioria das agressões mesmo, e principalmente depois da pandemia, contra as meninas, contra meninos também, mas principalmente contra meninas, começa dentro de casa. E normalmente o agressor ou é parente, ou é padrasto, ou é tio, ou é pai, e a maioria gritante é dentro de casa. A pandemia trouxe o agressor mais próximo da vítima porque ficamos em confinamento. E daí por diante. Tem o caso da Isabelle, aquela menina morta pelos pais, foi enterrada e o casal segue preso. A Juliana Samento vai falar sobre isso, mas é um crime terrível em que os pais torturam primeiro a menina. Há sinais de tortura durante alguns dias em vários cômodos da casa. As pessoas ouviam barulho, mas não imaginavam que era isso. Por isso que é importante que haja denúncia quando você ouve barulho, vê criança com sinais de espancamento, vê criança emagrecendo demais, tendo atitude estranha. Denuncie, porque é claro que aqui no caso era pai e mãe que estavam envolvidos na morte dessa criança. Eles não iam se autodenunciar. Acabaram fazendo isso porque tentaram forjar um sequestro. Mas a denúncia é importante. Deixa eu dar essa reportagem porque foi um dos crimes mais bárbaros que a gente acompanhou aqui, pelo menos esse ano. Não só esse ano, mas principalmente esse ano. Vamos ver a Juliana Samento. A investigação feita pela Polícia Civil de Santa Catarina está detalhando o passo a passo da mãe e do padrasto da pequena Isabelle de Freitas, de apenas três anos. Os dois foram responsáveis pela morte da menina. Eles agrediram, colocaram o corpo dela dentro de uma mala e, em seguida, a enterraram em uma área de mata na cidade de Indaial, no Vale do Itajaí. Eles estão presos temporariamente após a polícia conseguir desmentir a versão que estava sendo contada pelo casal de que Isabelle teria sido sequestrada. O apresentador José Luiz da Atena conversou ao vivo com o delegado responsável pelo caso durante o Brasil Urgente. O senhor pode me explicar o caso todo, doutor, por gentileza? De fato, é um crime terrível. É um crime que chocou, mais uma vez, aqui a nossa pacata cidade de Indaial, aqui do interior do estado de Santa Catarina. Inicialmente, os dois procuraram a delegacia dizendo que Isabelle tinha sumido e teria sido sequestrada, enquanto a mãe lavava roupa dentro de casa. Em depoimento, os dois ainda levantaram a suspeita sobre um motorista de aplicativo, mas a polícia descobriu que o homem não tinha nenhuma relação com o crime. Havia uma narrativa da família de que, em tese, a criança teria desaparecido ali de forma surpreendente dentro da casa, enquanto a mãe lavava a roupa. E criou-se todo um cenário para que o caso aparentasse ser um sequestro. Pior ainda, torturaram, mataram a menina e tentaram disfarçar que era um sequestro. Então, a agressão contra as mulheres, principalmente as mulheres, começa logo cedo dentro de casa e geralmente o agressor é alguém próximo da vítima que a criancinha morre sem saber por quê. Ela fala, essa pessoa devia, meu pai, minha mãe, deviam estar me defendendo. Isso é outra história grave que depende muito de denúncia anônima ou de parente ou de vizinho, porque é claro que quem agride não vai se entregar. Não é isso, doutora? Sim, Datena. É muito importante sempre perceber esses sinais de que algo está errado e de que aquela pessoa ou a mulher ou a mulher está sofrendo algum tipo de violência. Eu digo que sempre haverá sinais dessa violência. Nós precisamos meter a colher, nós precisamos denunciar, nós precisamos conscientizar essas mulheres de que tem saída, tem lei, tem canais de denúncia hoje à disposição dessas mulheres, inclusive hoje, se me permitir, a gente acabou de colocar aqui na caixinha de leite o projeto, um QR Code e que automaticamente essa mulher clicando aqui, apontando o celular para cá, já abre um canal de denúncias e em menos de 24 horas ela vai ter um atendimento de advogada, psicóloga, centro social. É esse o papel da sociedade, é colaborar para que as portas se abram para essas mulheres denunciarem, porque senão elas vão cada vez mais ser vítimas fatais, vítimas de feminicídio. Nós infelizmente ainda somos o quinto país do mundo com maior índice de feminicídio no Brasil. Doutora, parabéns pelo seu trabalho desde sempre. Continue assim e conte com a gente, tá bom, doutora? Obrigada, Datena, conte comigo também. Mulheres, denunciem, saiam da violência. Lugar de mulher é onde ela quiser, com violência ela não vai no lugar nenhum. Um abraço grande, a senhora. Datena, um beijo e mais uma vez obrigada pela oportunidade. Obrigada, senhora. Tchau. Muito obrigado, senhora. Obrigada, senhora.